Boa tarde, senhor presidente, cumprimentando, senhor cumprimento os demais vereadores, cumprimento todos os servidores públicos da Prefeitura Municipal de Biguassu, todas as categorias que se fazem presente. De forma rápida, hoje tem bastante assunto e eu quero tentar ser sucinto para dar prioridade ao assunto que foi pauta na sessão de ontem. Mas primeiro quero justificar a minha ausência na sessão de ontem. A gente participou junto ao executivo da programação da Semana Afro-Bigoassuense, que iniciou na manhã, recebendo a ministra dos Povos Indígenas aqui na nossa cidade, em um momento histórico para o município, e na oportunidade, junto ao prefeito Saumi, fizemos a sanção de uma lei que, com certeza, é uma lei histórica, não apenas para a cidade de Biguassu, mas para todo o nosso país. Pelo que a gente tem em registro, é a primeira lei nesse formato, criada pelo menos no Estado de Santa Catarina, sem dúvida, é a primeira, que é a lei que cria o Conselho da Igualdade Étnico-Racial e dos Povos Indígenas e cria os respectivos cargos em comissão. Então, junto ao Conselho, o prefeito aceitou o nosso pedido, lembrando, como eu já disse, na defesa do projeto, foi um projeto feito pelo meu gabinete, porém, chegou até mim, por moradores aqui da nossa cidade. E fizemos aí a construção do projeto, encaminhamos ao executivo, e depois voltou para casa, teve a deliberação e o aceite. E ontem a gente sancionou o projeto junto à ministra dos Povos Originares, também, que se comprometeu em mandar recurso para a nossa cidade, para garantir essa prestação de serviço, obviamente, para a população indígena. E fica aí o nosso compromisso também de requerer, junto ao governo federal, recurso para conseguir atender a população negra da nossa cidade. E também informar que ontem deu abertura, como eu já disse, a Semana Afro-Briguaçuense, e teve um belo evento organizado pelo projeto Caporã na Escola, no bairro Saudade, que reuniu apresentações culturais e lideranças negras do nosso município. Não basta apenas lembrar, nessa semana, o movimento negro, as pautas de políticas públicas que garantam a igualdade étnico-racial, precisa ser combatida e conversada, principalmente no ambiente escolar, mas também todos os dias do ano, não apenas no mês de novembro. Fica aqui o meu registro. E queria entrar mais nesse assunto, mas, infelizmente, ontem eu pude acompanhar a sessão da Câmara e teve uma pessoa que veio para cá mais uma vez falar em serviço análogo à escravidão. Primeiro dizer que foi até simbólico, porque ontem a gente passou o 20 de novembro, e, quando a gente fala, vereador Mané, de serviço análogo à escravidão, a gente fala de uma empresa que não dá salário, que não dá vale alimentação, vale transporte, que não fornece, enfim, toda essa estrutura. Fugiu disso, não é serviço análogo à escravidão. Fazer politicagem aqui na tribuna é fácil. Essa pessoa deveria ter vergonha de subir a essa casa, a esse espaço, e propagar tamanha mentira. Precisamos, sim, junto, aqui, unir os partidos para buscar condições melhores para todos os servidores, seja comissionado, terceirizado, efetivo, acertei, enfim, todos merecem o nosso respeito. Mas, subir nessa casa e falar mentira, a população de Bigossu está cansada, é vergonhoso, é feio, e quero que prove que o que estão fazendo é serviço análogo à escravidão. Isso é um pecado a gente falar isso. A gente vive esse assunto, a gente precisa tratar essa pauta com respeito, com muita atenção, mas, acima de tudo, com seriedade. Subir essa tribuna e dizer que o governo municipal é conivente com serviços análogos à escravidão, no mínimo, a pessoa deveria subir essa tribuna e pedir desculpas pelo que falou. Porque uma empresa que não atrasa o pagamento, que tem o estatuto dos servidores, que fornece vale alimentação, vale transporte, isso não é serviço análogo à escravidão. Concordo em dizer que essa categoria poderia ser melhor remunerada, como tantas outras, mas a gente não precisa usar do vitimismo para convencer o eleitor. A política chegou num ponto que chega a ser vergonhoso. A pessoa que subiu essa tribuna deveria se retratar, porque é um assunto muito sério, principalmente na data do dia 20 de novembro. A mesma pessoa que aponta aqui tem relato de servidores, anos anteriores, que se afastaram do serviço com quadro de depressão. Isso, sim, é motivo de investigação e crueldade. Então, mais uma vez, fica aqui o meu repúdio. O governo municipal vem avançando, os servidores efetivos, acho que compactuam diversas foram as reformas feitas para valorizar os servidores, volto a dizer, de todas as categorias. Porque, enquanto a gente alimentar o discurso do efetivo do comissionado, a gente só vai colorar uma discussão que não tem fim. Precisamos reconhecer todos, enquanto pessoas que contribuem com o trabalho público do nosso município. E diga-te, passagem, que o serviço que vem sendo prestado por essa empresa, e eu não estou aqui fazendo discurso de defesa da empresa, não, bem, pelo contrário. São 90 funcionários que têm, que trabalham, e a gente vê o resultado nas escolas, na cidade de obras e também na saúde. Vereador, presidente, uma parte. Muito obrigado, vereador. Infelizmente, foi uma fala banal e hipócrita, porque esse é o verdadeiro sentido da politicagem. Você busca algo para tentar vitimizar as pessoas, colocando-as em xeque. Isso é uma coisa que essas pessoas que fazem isso que aconteceu ontem aqui, elas fazem com que o movimento negro, o movimento LGBT, QIA+, e todos os outros movimentos das minorias comecem a ter rejeições. Movimento feminino, porque uma mentira da forma que foi dita na tribuna é uma extrema falta de respeito e isso começa a colocar em xeque a dignidade das outras pessoas que sofrem essas ações, sejam elas mulheres vítimas de agressões, sejam pessoas vítimas de racismo, sejam realmente as pessoas que têm trabalho análogo ao trabalho escravo. Eu vou dizer que isso daí envergonha e envergonha muito tanto os profissionais que trabalham para essa empresa. Ontem eu recebi duas ligações dizendo assim, não sou escravo, eu trabalho e tenho condições muito melhor do que nas antigas empresas. E, dessa forma, eu termino a minha falação aqui e acredito que olhares de surpresa deviam ser até fechados para não serem envergonhados. Senhor presidente, demais vereadores, mais uma vez eu reforço, precisamos sim aqui nesse Parlamento Municipal unir esforços para buscar melhorias, mas fazer politicagem no assunto sério é um tanto um pouco vergonhoso, descredibiliza essa casa que vem fazendo ótimo trabalho há bastante tempo, uma instituição respeitada e volto a dizer, os servidores que trabalham na empresa terceirizada, a LVC, porque as pessoas gostam de dar o nome, converse com as pessoas. Precisa ser melhorado, obviamente, como todo setor, mas são servidores que trabalham porque precisam. Talvez, pela falta de oportunidades de estudo, tem que se meter a trabalhar no serviço braçal, mas que é um serviço tão digno, tanto como outros que a gente tem na Prefeitura. São essas pessoas responsáveis por manter a limpeza e a ordem do nosso município. Então, essas pessoas, nós precisamos sim buscar melhorias, mas não fazer politicagem e usar delas para fazer chantagem política na cidade de Bigossu. Infelizmente, o tempo é curto, gostaria de ter mais tempo para falar dessa demanda, mas fica aqui o meu registro e repúdio à fala feita para um parlamentar nessa Casa Legislativa. e aí e aí